Tudo Novo O Deus irá fazer E nessa palavra basta crer É tempo de mudança Renasce a esperança Sei que você não consegue ver No meio dessa dor O mal quer te deter Mas não é o teu fim Não é a história que Deus projetou pra ti Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu Promessa esperada, chorada e tão desejada A porta se abrindo É tempo de cantar Tempo de glorificar Quem semeou com lágrimas sorrindo correrá Muita coisa vai mudar O sorriso vai voltar Pois esse é o tempo que Deus já determinou Que vai te honrar Esse é o tempo Esse é o tempo minha amiga Antônia Gomes A porta se abrindo A porta se abrindo e você se alegrando E a história mudando O tempo de honra chegou O tempo de honra chegou E a prova passou É tempo de cantar Tempo de adorar Prepare o coração Pois tudo novo Pois tudo novo Deus fará Deus não te desprezou O céu só te preservou Não estava demorando É que ele estava cá no chão É tempo de cantar Tempo de glorificar Quem semeou com lágrimas sorrindo Quem semeou com lágrimas sorrindo correrá Muita coisa vai mudar O sorriso vai voltar Pois esse é o tempo que Deus já determinou É tempo de cantar Tempo de adorar Tempo de adorar Prepare o coração Pois tudo novo Deus fará Deus não te desprezou O céu só te preservou Não estava demorando É que ele estava cá no chão É tempo de cantar Tempo de glorificar Quem semeou com lágrimas sorrindo correrá Muita coisa vai mudar O sorriso vai voltar Pois esse é o tempo que Deus já determinou Que vai te honrar É tempo de cantar Tempo de adorar Tempo de adorar Prepare o coração Pois tudo novo Deus fará Deus não te desprezou O céu só te preservou Não estava demorando Aqueles Aqueles Aqueles